Música E nem o coração é sentindo a ponte de vida Também tem muita posse que ele tem como a torcida E se calma, não é a torcida, não queremos o dinheiro Eu vou dar aquilo pro xingar Eu vou dar de cima, contigo, não vou dar de nada Você tem que tirar a boca, não vou dar de nada Deixa o povo lá perto, e eu te vou até a pérola E eu te vou até a pérola Da menina, sai da roça, jogando o fandeiro Pra tirar eu de trouxa Eu cheguei a cabeça da única e da patroca Da pareia 013, pra lá pra frente, rapá Eu já tô assim, eu já tô com a mão, não sei da roça Ou com o pão, não sei da roça, ou com o pão, não sei da roça Hoje eu tô com toda a gente, que sou agitado Já troco uma sagatizada, tudo do nosso aliado Tá ficando, troco mal, não sei se tá ligado Não tô trabalhando mal, não sei se tá ligado Só tem que ter um corte, não é de que é bom Eu sou divertido, eu sou divertido, eu sou divertido Eu sou divertido, eu sou divertido, eu sou divertido Então a gente tá ligado, não sei se tá ligado Eu sou divertido, eu sou divertido, eu sou divertido Eu sou divertido, eu sou divertido, eu sou divertido Então sempre é um puletado, eu sou divertido É um puletado, lá pra frente, eu'll không being acier Já continuo eu tô partido, mas só tem que ter um falha Eu sempre sentia, eu tava que já surgiu Já surgiu, né eu já surgiu, hein eu biblical Eu tô mentindo aqui, com desespero Tô do jeitinho, parceiro, então Tô assento o vinte e nove, se avalem, sem o jão Já que não, tudo nosso é bisneira a tradição Tô aceitando que tu saiu dessa bela, não E pra lá na taça, pra ti, eu nem entendi nada, então Se for uma carga, tô verdinha, vai ler Eu nunca tô avisado, eu já tô te entendendo Vistando não, assim você tem a tira de Deus Pai no dia, eu te mando, eu te mando, eu te mando Pai no dia, eu te mando, eu te mando, eu te mando E aí E aí E aí E aí Boa noite, Boa noite, Boa noite.